Olá coleguinhas, tudo bom com vocês? Dani Mickey Gamer na área. Tô passando aqui pra convidar vocês pro último comboio do ano que a gente vai fazer no comboio das coleguinhas. Vai ser no ATS no dia 30 de dezembro, sexta-feira, às 8h10 da noite. Por ser a festa do branco, eu peço então pra todo mundo vir com o caminhão e carreta brancos pra gente rodar junto aí nesse último comboio, beleza pessoal? Espero todo mundo lá e é isso, valeu!